de outros dias, tá bom? Agora quero matar a sua curiosidade e a do Evaldo Costa também. Uma coisa, eu tenho quase certeza de que as imagens desse rapaz no semáforo não é em calcaia. Não é em calcaia. Dessa vez não é em calcaia. Põe na tela a imagem de um homem flagrado em um cruzamento de fortaleza. Pronto. Em uma das mãos, uma barra de ferro, na outra, uma pedra. Uma pedra. Será que ele vai agredir alguém? Será que ele agrediu alguém? Camarada de dentro do carro estava parado no semáforo quando visualizou essa cena e o que esse homem estava fazendo. E aí ele começou a filmar, assustado, com medo, né? Da pedra vir na direção dele, por isso que o celular abaixa aí, ó. De vez em quando. Isso aí aconteceu ontem à tarde no cruzamento da Osório de Paiva com rua Raimundo Nery lá no Siqueira, Evaldo. Eita, meu. Sabe o que ele fez? O que é que esse homem estava fazendo? Bora assistir a matéria que a gente vai saber. Põe na tela, vai. O vídeo que você vai ver agora, um tanto quanto inusitado, aconteceu nesse cruzamento aqui da Avenida Osório de Paiva com a rua Raimundo Nery no bairro Siqueira. Cara, quebrando o sinal ali, pessoal. Até quebrou outra agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, quebrou. Tacou agora ali, olha. É isso, cara. Tacar lá, olha lá, olha lá. A gente pode observar no primeiro momento em que um rapaz um pouco transtornado ele tenta quebrar aquele semáforo ali. Sem muito sucesso, ele aguarda o momento certo para atravessar e vir até esse ponto que nós nos encontramos aqui desse cruzamento. Ele com um pedaço de madeira na mão e na outra, uma pedra, ele tenta quebrar esse equipamento aqui. Esse semáforo que fica mesmo no cruzamento da Osório de Paiva com a Raimundo Nery. A gente pode observar no detalhe que ele conseguiu danificar parte do equipamento. A gente pode observar que o semáforo, a parte verde, está um pouco danificado, inclusive a peças do próprio equipamento aqui no chão. Inclusive, ao lado, a madeira que aparece nas imagens, ele segurando. Tudo isso aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta de sete horas da manhã. uma situação muito inusitada e que chamou a atenção de várias pessoas que enviaram esse vídeo para o WhatsApp da TV Cidade. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia, no momento que o trânsito estava muito congestionado. E esse equipamento aqui ficou alguns segundos sem funcionar. Essa foi a informação que a nossa equipe recebeu, por conta dessas pedras que ele jogou nesse semáforo. O motivo dele fazer isso ainda ninguém sabe. Bom, a gente vai conversar com um cidadão aqui, que ele chega por volta de sete horas. O senhor me contou que presenciou esse rapaz jogando pedra aí no semáforo. É, assim, quando eu vinha distante, eu vi uma pessoa jogando pedra aí. Não posso te afirmar se ele estava querendo quebrar o semáforo, mas o que eu posso dizer é que eu estava distante e deu para ver que ele estava jogando pedra, né? A nossa equipe se encontra a poucos metros do terminal do Siqueira para você situar melhor. E, por conta desse semáforo que ficou alguns segundos sem funcionar, o trânsito aqui ficou muito complicado durante a manhã. Agora, à tarde, com a empresa que administra CTA4, já veio aqui ao local, já compareceu, o semáforo já foi consertado, mas fica aí o registro de uma situação inusitada que aconteceu aqui no bairro Siqueira. Victor Lima para Cidade 190. Já imaginou aí se deparar com essa cena o camarada quebrando o semáforo em Fortaleza? A troco de quê, rapaz? Esse homem fez isso? Ou um transtorno mental, como bem colocou aí o repórter Victor Lima, ou uma revolta pela sinalização luminosa? Não dá para entender aí ao certo, né? O fato é que deixou um prejuízo, o semáforo ficou desligado por bastante tempo, os motoristas ali num momento de pico, de trânsito. Ficou bem complicado nessa região do bairro Siqueira e vale lembrar que isso é considerado crime de dano ao patrimônio público, podendo pagar multa, prisão e todas as penalizações que a lei impõe num caso como esse, né? Tá aí ele, olha. As pessoas podem denunciar a polícia caso conheçam esse rapaz, informar o paradeiro dele. Põe o telefone na tela, é 181 ou 190. A sua denúncia é mantida em sigilo.